Antônimo, antes de você, deixa eu responder uma pergunta de Luciano, lá de Bom Jesus da Lapa, sobre o aeroporto. Tem alguma novidade? Tem. Foi feita uma reunião com o secretário de infraestrutura, o proprietário do terreno onde nós queremos locacionar o novo aeroporto com o prefeito Euris e as coisas estão andando. Então, repito, locar uma pista de pouso é um processo que não é tão rápido, que nós vamos ter que escolher a área, tem que submeter as autoridades federais para aprovar a área e assim que tiver um andamento mais concreto desse processo burocrático, eu volto a anunciar aqui. Mas nós iremos em breve, em Bom Jesus da Lapa, tem um frigorífico para ser inaugurado, que está prontinho e só basta agora a gente marcar a data e instalar os últimos equipamentos, como também o convênio para a instalação de 20 leitos de UTI e reforma no Hospital de Bom Jesus da Lapa. Eu falei com o prefeito esses dias aí, final de semana, o convênio está pronto e eu vou marcar a agenda para ir na Lapa e inaugurar o frigorífico e também assinar o convênio para a reforma e instalação de 20 leitos de UTI em Bom Jesus da Lapa. Mas, Jerônimo, tudo bom? Tudo bem, governador. Com as suas boas notícias que você traz aqui para o povo da agricultura familiar. Você está de férias, né? Que férias, rapaz. Isso não folga a gente, não. Não. Governador, o senhor tinha determinado que a gente aparecesse, nós da agricultura familiar, sempre com a imagem de uma cooperativa, de uma associação, trazendo um exemplo concreto aqui, de mercado, de renda, mas hoje tem uma motivação muito forte.